Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sábado, dia... Tô perdida, gente. Tô perdido no dia. Vem cá de março, 9h40 da manhã. Eu acordei, eram umas 8h30. Hoje eu me dei uma folguinha. Todos esses dias acordando quase que de madrugada, né? Pra fazer as coisas aqui em casa, pra fazer as coisas da faculdade. Meu marido foi pra trilha hoje, eu me dei uma folguinha. Tanto de poder acordar um pouquinho mais tarde, porque a gente vai treinar amanhã, quanto de não ir pra trilha, porque eu tenho ficado muito cansada. E eu queria dedicar o dia de hoje às leituras. Sim, porque tá tudo atrasado, né? Antes de mais nada, se você não me conhece, está me vendo assim, toda descabelada, com essa cara esquisita, cheia de remela na cara, prazer, eu me chamo Monique. É, eu não sou assim. Nos outros vídeos que tem aqui no canal, eu fico bonitinha, entendeu? Eu fico bonitinha, arrumadinha, pelo menos de cabelo penteado. Porque o vlog, gente, é vida real, tá? Então, esse aqui sou eu, lendo em casa, desse jeito. Fazendo meu café em pleno sábado de manhã, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, gente, eu decidi que eu vou dar um gaisão hoje. Um gaisão, um gaisão mesmo, porque tá difícil. Eu tenho feito tanta coisa, e a leitura está ficando em segundo plano. E eu não quero isso. Já tem o almoço pronto. A casa está arrumada. Meu marido já lavou o quintal antes de sair. Eu adoro quando ele tá em casa, porque eu tenho folga de limpar o quintal, gente. Eu tô aqui sozinha em casa. Eu ia editar uns vídeos do VEDA, mas já tem um monte de vídeo programado já, então tá tranquilo. Eu vou ler. Vou ler. Vou aqui tomar meu café. Tomar um banho, porque de manhã eu gosto de tomar um banhozinho pra ficar limpinha, cheirosinha. Né? Eu vendo, gente, esse Big Brother... Eu vou fazer o café enquanto eu vou conversar com vocês. Pera aí. Eu tô vendo esse Big Brother e eu fico impressionada. Ou as pessoas não gostam muito de tomar banho, ou eu que gosto demais de tomar banho. Aí eu vendo o Big Brother, quem mais tomou banho foi uma galera que tomou banho uma vez ao dia. As pessoas que mais tomaram banho foram aquelas que, tipo, 42 dias de programa, tomaram 42 banhos. Eu já acho isso esquisito. Porque eu não conseguiria tomar um banho por dia. Eu não consigo tomar um banho por dia. Não dá. Mas aí a gente perdoa. Mas a pessoa tomar um banho a cada dois dias, a cada três dias... Gente, quando eu sempre tenho que mostrar minhas plantinhas pra vocês, olha que eu comprei ontem. Essa muda aqui, vai pra esse vaso. A plantinha que tava aqui, ó, foi pra cá. Plantei ela aqui. A que tava aqui, eu acabei tendo que tirar e aí ela não pegou. Infelizmente. Mas ela é fácil de pegar. Olha aqui, ó. Uma florzinha de 11 horas já tá nascendo. Comprei uma Ixória também. Então eu vou colocar nesse vaso aqui. E essa daqui, eu vou comprar um vaso pra ela. Por enquanto eu vou botar num vaso de plástico, porque a raiz dessa daqui, dessa que tá aqui no vaso, é pequenininha. Então, gente, os livros que eu separei pra ler hoje são esses três aqui. Que é o Iluminado do Stephen King. Eu já iniciei a quinta parte, que é a última parte do livro. Tô aqui, então, ó, na página 329. Eu vou dar continuidade à última carta de amor. Eu já estou na página 177. Tem o óleo do José de Lencar, que eu tô na página 125. Se der tempo, eu irei pegar Ana Karenina. Não hoje, talvez amanhã. Hoje eu vou estar lendo esses três aqui. Eu acho que eu tô mais na vibe agora de pegar a última carta de amor. Vou ficar lendo ali no quarto, no ar-condicionado, né? Que tá muito abafado hoje. Aí depois eu tento pegar os outros. Eu não sei se eu pego logo esse, finalizo. Esse aí que eu acho que dá pra pegar à noite. À noite vai dar um medinho, mas tá bom. E aí eu vou pegar logo esse aqui. E tentar ler os dois. Vou pegar logo esses dois aqui. Vamos ver o ponto que eu consigo avançar agora à tarde. E aí E aí E aí Música Vamos lá, eu encontrei algumas incongruências aqui na história, por exemplo, eu até marquei aqui, tem uma parte que o Anthony, que é um dos personagens do passado, que vive um romance com a Jennifer, todas as cartas são baseadas no romance que eles viveram, que é um romance extraconjugal e assim, não tem como não me incomodar, de certa forma eu já comentei com vocês isso, que eu não gosto de histórias baseadas nessa questão extraconjugal, independente da justificativa que exista, o marido é ruim, o marido não é atencioso, pra mim isso não importa, eu penso que ninguém é obrigado a estar com ninguém, né, assim, ela quis viver uma vida de luxo e teve medo de abandonar o marido porque ela queria continuar dependendo dele, assim, na pior das hipóteses, se o amor coentro não desse certo, ela lutava pela vida dela, tá, a gente tá falando ali da década de 50, 60, né, acho que é 60, a gente tá falando da década de 60, a tua mãe também não era desse jeito, a gente tá falando de 1800, a gente tá falando de 1960, então eu acho que ela tinha pais, que parecem ser pessoas que iriam ajudá-la, então, é, eu não, eu não engoli muito, assim, essa questão, tá, mas de certa forma a autora deixa de uma forma leve, que até a gente que tem problemas com essa questão, acaba torcendo pelo casal, aí só tem umas partes, assim, tipo aqui, é, ele fala assim, ó, todos os anos Anthony voltava para visitar o filho, o Anthony ele vai para Nova York e aí ele, a história se passa em Londres, né, todos os anos Anthony voltava para visitar o filho e aparecer na redação, ele ia pra Inglaterra pra poder fazer isso, visitar o filho e aparecer na redação. Quando ele está conversando com a Jennifer, e aí ela pergunta assim, ah, você vai, você vai pro Congo? Aí ele fala, vou, aí ela fala, e com relação ao seu filho, você vai deixar o seu filho só? Aí ele diz assim, eu mal o vejo, um posto no Congo não faria diferença, já que a gente só se comunica por carta, então não faz sentido. Aí já começou a incongruência, ou a autora não colocasse essa questão das visitas, ou então não botasse aqui, deixar só, eu mal o vejo, a gente fala muito pouco pessoalmente, a maioria das vezes por carta. Eu também estou incomodada assim, com algumas coisas que parecem que são reveladas do nada, e não são comentadas anteriormente, uma situação que acontece aqui, como se fosse uma surpresa, mas que passou batido antes, como se essa pessoa não existisse em nenhum momento, e aí do nada ela surge. E essas coisas às vezes me impedem de me afeiçoar os personagens. E outra coisa que eu achei, foi uma passagem muito grande do tempo aqui, foram quatro anos de vácuo, assim, que a gente não sabe nada do que aconteceu. Achei que estaria lendo um livro que seria um favoritão, mas acho que não. Nossa, eu cheguei com tanto fome, que olha isso. Eu nem filmei pra vocês, lá. Tá aqui, ó. Que pizza maravilhosa. Agora eu vou comer a doce, que tá aqui. Vamos fazer o unboxing da pizza. Difícil com uma mão só. Hum, olha isso. Que é a banana nevada. Nevada, né? É com doce de leite, eu não sabia. Ai, que delícia. Bom dia. Agora são 5 e 40, e eu tô me arrumando pra ir pra trilha. Hoje tá prometendo um calor. Vamos lá. 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 Hoje eu não apareci o dia inteiro, né Agora já vai dar quase 4 horas da tarde E eu tô aqui finalizando A leitura de Senhora E aí eu ainda tenho hoje e amanhã, né Amanhã é dia 31 pra terminar Mas pra não ficar muito longo eu vou finalizar o vlog Por hoje mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo De finalizar Essas três leituras aí De março Pelo menos nesses dias deu pra dar um gás E terminar o iluminado, terminar a última carta de amor Foi bem pra ouvir tudo É isso então, espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Não, na verdade a gente se vê amanhã Porque esse vlog vai ser liberado no VEDA Então até amanhã